Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma torta de tapioca que a Sônia me ensinou. Amiga do tempo do ginásio, o recheio ela disse que eu podia fazer com qualquer legumes. Eu fiz com abobrinha ralada. Ela tinha dito cenoura ralada, mas eu não tinha. Azeitona, o que você tiver você pode colocar. Mistura, não cozinha nada, é cru mesmo. Bota uma salsinha. Agora vamos preparar a massa. São 4 ovos bem batidos, sal, 4 colheres de requeijão, 8 colheres de tapioca, 2 colheres de alguma farinha para endurecer, a sua escolha, não tinha de arroz, usei de linhaça, 1 colher de sopa rasa de fermento. Forno untada, coloca a massa, joga o recheio por cima, coloca o queijo ralado e vai para o forno. Forno quente. Escolha uma forma pequena e alta, porque ela cresce. Dica da Sônia. Sônia, obrigada pela receita. Está com uma aparência ótima. Agora na hora de cortar, eu senti que eu podia ter colocado um pouquinho mais de farinha, para ela ficar mais dura. Eu servi com saladinha de tomate e pepino. É leve. É muito bom. Obrigada, Sônia. Tchau. Se o bem é afelar, o que vem da vida na cozinha.